Fala galera, beleza? Bem-vindo ao novo vídeo, tamo aqui no RollaCinemobile, eu, é, vai ser gameplay dessa vez aqui Não era gameplay no meu outro canal, que vai tá na descrição, eu fiz, era só update mesmo Mas mano, eu não tô muito com fome, então né, ganhou meu Monster ainda, então não sei se eu vou caçar Mas sim, meu Discord também vai tá na descrição, né, no meu servidor Eita Vou entrar na água só pra pegar Monster, cara Ok Tá bom galera, bora, 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 bora É só até meu Monster, eu vou caçar Tá Também a gente vai tá migrando pro Main River, se a gente achar nada aqui Tinha um jacaré chinês, mas eu não tava com muita fome, então não ia caçar, não ia fazer sentido, sabe? Ah, tem um salmão aqui, cara Droga, ele é muito rápido, peste, é muito rápido, anda É, não dá É, não dá, travei também, cara Opa Tem outro crocodilo ali, cara Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele tá com alguma carne Parece que tem uma creme Parece que tem uma creme, talitinho Talitinho, velho Vou Eu vou dar friendly Isso, muito obrigado, mano Vamos ver quem é esse cara Eita Acabou a carne, velho Desculpa, mano Desculpa Desculpa, cara Não me caça, não Ah, tem um jacaré aí, mano É um jacaré chinês Prontinho Eu não tô muito com fome, por isso que eu vou pegar um peixe Vou pegar um peixe aqui, cara Eu quero fazer uma caçada, né, mãe? Só que só quando eu tiver com fome E vamos pegar Moisture Porque vocês vão ver a aventura que a gente vai fazer lá no Main River, velho Vocês vão ver Só fui fechar a cortina aqui Pra ter um gameplay melhor Quer saber? Bora dormir um pouquinho fora da água Aí depois a gente migra lá pro Main River e vamos ver se tem alguma coisa Tá Tamo mimindo Olha essa print, velho Quer dizer, não é print Eu não tirei a foto, mas ok Eu vou ver aqui, hein Ó, bem legal, bem legal Só vamos dormir E a gente vai lá pro River Normal Acho que isso daqui tá bom Acho que isso daqui tá bom Agora... Vamos lá Vamos lá Vamos lá... Vamos lá... O que que vai se transformar? Vamos lá... ok vamos na festa mano pra onde que eu tô indo meu mouse bugou aí ó tem um crocodilo só vou fazer uma caçada logo mesmo se eu não tiver com fome porque eu quero fazer esse vídeo legal e lá tem jacaré jacaré chinês então bora lá eu consegui morder ei eu não uso bugu mano ele quer lutar já era pra um de vocês já era bugu mano travei foi tá zoar bora volta volta boa boa mano boa fizemos caçada em time em time muito bom muito bom dia 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 Mano, tá cheio de Crocodilo Por que aquele ali é mais escuro? Não é novo Poxa É dourado agora? Pô, véi Já ameacei, cê viu, né? Será? Será que o Migrador que eu vou lá pra floresta? Eles chamam de floresta Mas eu acho que é meio que o Redwoods Por que, tipo, ia ser uma floresta bem dança Mesmo, sabe? Mas tudo bem Bora, 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 bora Mano, tem nada, cara Também é servidor de grill, mano Mano Só, tipo, ferrou, véi Olha, eu vou tentar pegar essa Harpia Mentira, Harpia Ou essa rena Bora, 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 bora Mano, é muito rápido, cara Fê, não Cobra Um hit e a gente morre, véi Dado o veneno, né? Então Sabia, olha isso Mentira, aqui Um hit eu matei, cara Sai da minha comida É, galera Vou acabar o vídeo aqui Não foi muito Eu sei, eu peço desculpa por isso Mas É o melhor que eu Eu tentei, né? Fazer esse vídeo legal Eu acho que foi Porque a gente fez umas caçadas Bem forte esse crocodilo novo E falou, galera Fui Tchau 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 Tchau